A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando pra vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos e 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil. Tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barman, no Texas, a cidade não tá registrada. Que nas margens pobres da América do Sul, surgiria um povo machando contra a imoralidade que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wingsworth, em Sydney, na Austrália, profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele. Porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu tô falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande e avivamente. A igreja brasileira, ela trará vida pra aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, meu Deus. O Brasil foi escolhido pra levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997, John Kilpatrick disse, o espírito da profecia será abundante no Brasil. Que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnício Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão pra alimentar o mundo. Em 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saiu do Brasil e corriu por todas as nações da Terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa Terra e já está na eternidade. Fui muito ministrado por ele. Um homem chamado Dave Robson, em 2004, em Alphaville, em São Paulo. O Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do...